No episódio anterior de Dinoland, vou colocar mais um amiguinho aqui no parque, desse lado aqui, na frente dele. Não acredito, ele nasceu sem mim. Volta aqui. Aqui, ó. Não mata galinha. Deinonixos. Mais um dinossauro aqui pra completar. Vou pegar tudo aqui. Só que eu precisava de mais desses livros. Pelo menos essa parte eu quase finalizei. Ainda falta esperar mais a cana-de-açúcar. E depois ainda tem mais outras coisas pra mim fazer. Estou quase terminando aqui minha mesa de encantamento. E eu tinha esquecido que eu tinha deixado aqui meu peitoral para ficar no máximo possível. Pronto, já está aqui. Agora eu estou toda armada. Yes, eu tenho que fazer o mais rápido possível antes que dê algum problema aqui pra mim. Eu preciso colocar esses encantamentos na minha armadura. Então, pra isso, eu vou fazer muito livro agora. Bastante livro. Ah, couro. Preciso de couro aqui. Couro. Bastante livro agora. Já deu muitos livros. Será que vai ser o suficiente? Não sei se vai ser o suficiente, mas pelo menos tem muito aqui. Tem muito livro aqui. Muitos estantes. Sete estantes. Eu acho que já é o suficiente para o máximo necessário aqui pra minha mesa de encantamento. Eu coloco aqui pra ficar bem bonito. Deixa eu ver se já deu o máximo aqui nela. Trago pra cá. 26. Se eu colocar mais... Vou colocar mais um aqui. Mais... Deixa eu pensar. Vem pra cá. Ah, vou colocar aqui mesmo. Tá bom. Aí, ó. Ficou bem bonito mesmo. 30! Hum... Isso significa se eu tentar mais... Será que vai mais? Apesar de que eu não tenho muito XP. É, eu não tenho muito XP. E eu preciso fazer algumas coisas por conta disso. É. Eu preciso mexer. E depois eu também tenho que mexer nessa parte aqui. Porque aqui tem alguns itens que eu preciso fazer um controle. E também preciso fazer o crafting pra essa máquina. Mas isso aqui vai ser pra depois. Por enquanto, agora, o que eu necessito? Eu tenho que mexer com outro sistema aqui pra poder ter mais XP. E ainda preciso de mais pólvora pra mexer aqui com a minha arma. Pra chegar ao ponto do que eu necessito. Então, eu já sei até o que eu vou precisar. Tem um cantinho lá longe que tem uma terra. Sim, tem uma terra muito importante que eu deixei. Uma terra roxa. E essa terra eu deixei lá justamente pra fazer o que eu pretendo fazer aqui agora. Então, primeiramente, vou pegar tudo possível aqui. Eu quero encantar aqui a minha... É... Eu quero encantar. Quero encantar isso aqui. Que eu tô precisando mesmo. Então, eu vou encantar. Será que esse aqui é o... Não sei se isso aqui vai ser o que eu preciso. Ai, ai, ai. Aqui vem algo bom. Deixa eu pensar aqui. Não sei qual que seria bom. Ah, vai esse daqui mesmo. Veio com proteção... 4. É. Bom, agora eu não tenho bastante XP. Então, o que me resta é só esperar. Eu tenho que fazer outras coisas aqui. Eu vou precisar guardar alguns itens. Vou guardar essas pedras aqui. Vou guardar o restante que não me interessa aqui dentro. E... Isso. Vou guardar também a minha arma que eu não vou utilizar por agora. Essa arminha aqui também não é das melhores. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Vou guardar isso aqui também. Ok. Agora, o que eu preciso? Eu vou precisar fazer esse vácuo aqui. Preciso desse hopper. Então, eu vou precisar bastante de ferro aqui nesse momento. E também vou precisar de um baú que eu sei que tem aqui em cima. Um baú de ferro. Esse baú de ferro eu vou levar lá pra fazer outras coisas. Mas... Eu vou utilizar aqui agora... Um baú pra fazer o hopper. Mais outro baú, porque eu vou fazer dois hoppers. Porque eu vou precisar de dois hoppers desse. E por fim, eu termino aqui um hopper e dois hoppers. Coisa aqui, eu vou poder fazer esse vácuo. Que é onde alguns itens irão pra ele. Eu vou precisar de um apenas dessa obsidian. Não preciso de mais de um desse. E eu lembro que eu peguei pérola do Ender. Enfim, na minha plantação eu vou precisar também desse blaze rod. Apenas um. Somente um. Somente um. Bom, eu vou utilizar isso aqui. Um pozinho. Um pozinho não. É um blaze powder. Mais um Ender. Pure. Eu faço um olho de Ender. Sim. Um olho de Ender que vai fazer agora o que eu preciso. Esse olho de Ender mais esse hopper. Eu termino de fazer o vácuo. Além disso, eu vou precisar de um negócio de XP. O nome dele é Liquid XP Drum. Que vou precisar também de bastante, bastante, bastante ferro. Tipo, muito ferro. Aqui utiliza bastante ferro pra tudo quanto é coisa que eu vou utilizar aqui agora. Então, eu vou fazer um desse daqui. Que é o caldeirão. Que é bem fácil de ser feito. Eu também vou precisar de placa de pressão. Duas placas de pressões. Duas placas de pressão. Beleza. Terminei aqui. Agora é só finalizar isso aqui. E eu faço o meu drum. Pronto. Já tem isso aí. E eu vou precisar também de outra coisa. Que é do Extra Utilis. Que eu sei que tem aqui na minha lista. Ah, qual que é o nome dele? Eu sei que é um espeto. Ele é um espetinho. Isso aqui. Vou precisar de fazer essa espada. E pra isso eu preciso de sticks. Aqui. Preciso de três espadas dessa. Um, dois, três espadas. Beleza. Fiz as três espadas. Agora é só finalizar. Ah, preciso de fazer mais esse bloco. Um blocozinho desse. Ah, já ferro, viu? Ah, já ferro. Pra terminar de fazer isso aqui. Isso aqui eu faço um desse. Vem quatro. Vem quatro desse. O que tá faltando aqui? Um, dois. Termino aqui. Coloco mais esse bloco. Opa. Será que é isso? Será que é isso? E mais um desse aqui. Eu termino de fazer e faço Iron Spike. Bom, já tenho esse Vacuum Hopper. Já tenho esse Iron Spiker. Já tenho... Deixa eu ver quem mais. Eu tenho esse Drume. Tenho o baú. E mais esse Hopper. O que que falta? Pra onde vai o XP? Eu preciso de um tanque. Um tanque. Tanque, tanque, tanque. Aqui. Eu preciso desse tanque. Ele não é difícil de ser feito. Eu sei que eu tenho aqui algumas obsidians. Vou pegar aqui algumas. E lá embaixo eu sei que tem mais que eu nem tô utilizando. Porque a lava deu ruim. A lava deu ruim e eu não tô utilizando. Mas eu vou fazer um específico pra isso aqui. Pra caso eu precise da lava lá, pelo menos vai ter. Eu faço assim. E aqui eu já finalizo um. Mas eu vou precisar de mais de um. Deixa eu ver se uns dois desse já basta. Fica quatro. Eu acho que ainda é pouco. Então, é... Eu não tenho tantas obsidians assim. Mas tudo bem. Eu vou fazer. Vou fazer mais. Porque eu preciso de mais. Vou fazer um pouco aqui de Glass Pane. E faço mais outro aqui. Bom, fiz mais um. É, acabei fazendo mais Glass Pane. Mas deixa aqui. Caso eu necessite algum momento. Bom, já tem isso aqui. E agora? O que que falta? Como é que vai passar de um lado pro outro? Então, eu preciso de um cabo que possa passar as coisas. Pra isso, eu vou precisar de um Fluiduct. Esse Fluiduct dá. Ou então, um outro tipo. Talvez eu precise desse Transfer Nod. Eu acho que não. Mas, caso necessite. Esse daqui é... Ah, se bem que eu tenho lá embaixo. Eu vou utilizar o que tenho lá embaixo. Já que eu não tô utilizando. Vou reaproveitar esse cabo que tem aqui. Pera aí. Faltou a minha ferramentinha. Eu tenho que estar com a ferramentinha em tudo quanto é lugar. Isso, vem pra mim. Só falta ela aqui pra terminar. Assim eu consigo fazer o que eu preciso. E aí, Diego? Vou pegar esse aqui. Qualquer coisa, se eu precisar de mais tanque, eu pego daqui mesmo. Não tô... Tô nem! Tô nem eu pego. Bom, já tem praticamente tudo aqui comigo. Vou guardar aqui algumas coisas. Isso. Agora eu vou precisar também desses cobblestones. E é só ir pro outro lado. Mas antes de mais nada, eu vou precisar dormir. Porque tá de noite sim pra mim, né? De noite tá de dia. Mas de dia eu não consigo andar por aí. Então é só dormir. Ah, que sono gostoso! Delícia! Agora partiu ir para lá. Ah, eu esqueci de fazer algumas slabs também que eu vou precisar. Mas eu posso fazer aqui slab com essa pedra. Sim, eu vou precisar de algumas slabs pra fazer todo o efeito que eu preciso. Eu não sei se eu tô levando pedra o suficiente. Eu tô sentindo que vai faltar pedra, hein? Bom, melhor eu fazer o mais rápido possível do que eu tô pensando, já que eu tô perto aqui. Então eu vou pegar e vou partir pro local aonde eu preciso ir. Pra que que eu quero tanta pedra? Olha só onde eu estou passando! É aqui atrás. Esse é o lugar aonde eu vou fazer o que eu preciso. Bom, essas pedras vão ser pra cobrir toda essa área aqui. Eu preciso muito desses spes. Muito, muito, muito para o que eu necessito. E como essa areia amplia bastante, ela aumenta muito, então eu posso fazer nesse lugar aqui que não vai ter probleminhas algum. Eu fecho aqui. É, Vivi! Vivi! Volta aqui! Medrosa. Vivi é muito medrosa. Ó, voltou! Eu quero que você veja como é que faz isso aqui. Pelo menos pra mim não me sentir tão sozinha. Eu muitas vezes fico sozinha. Pelo menos ter uma companhia de... Um bichinho como você vai ser uma boa, tá? Bom, eu vou fechar aqui. Uma área bem grande. Pra cá. Apesar de que não é muito bom fazer uma área tão grande assim. Ela tem que ser mais estreita. Deixa eu ver se é o suficiente. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Hum, eu vou fazer pra cá pra dar... Será que é treze? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, não, tá certo. Tá certinho, tá certinho. Porque eu preciso do meio. E o meio tem que ser assim, ó. Aqui, nesse meio, vai ter água. Porque aqui, os móveis vão vir pra cá e vão morrer. Sim, eu tenho que colocar água aqui. Entendeu, bebê? Tenho que colocar água nesse lugar. Nossa, eu falei de uma bebê só. Ah, que isso. Já virou infestação de bebês. Cadê? Eu tinha um negócio aqui que tinha água. Eu posso colocar até água aqui dentro disso aqui, pra não ter que ficar indo e voltando. Bom, deixa eu ir mais rápido agora. Pegar um pouquinho de água aqui e eu vou colocar dentro da minha mochila. Nossa, que tanto de bebês. Aqui. Um pouquinho aqui. Isso aqui já dá pra fazer uma água infinita. Mas eu vou pegar o máximo possível aqui, caso eu precise, porque eu sempre precise de tanto, eu vou fazer um pouquinho de água infinita nessa parte. É, um pouquinho de água infinita, porque eu sempre preciso de água. Caso eu precise de mais, já tem água infinita aí. Pronto, Vivi. Uma água infinita, aprendeu? Eu trago pra cá até onde isso aqui vai me levar. Até? Até aqui. Ok. Sendo assim, como é que eu faço pra que os mobs vão mais? Eu quero que os mobs vão mais, não... É, tipo isso mesmo, Vivi. Só que é o seguinte. Cadê, hein? Eu sei que tava... Nossa, aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui. Já tem essa terra pra cá. Será que tem mais terra aqui? Ah, tem. Tá, eu vou utilizar esse aqui pra poder fazer o que eu necessito. Senão não vai dar certo. Aqui, esse daqui também vai ampliar. Eu vou colocar uma água pra cá. E essa outra água... Ela vai cair daqui. Hum, peraí. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Essa água vai ter que cair. Não vai cair. O mobs vai cair daqui. Vir pra cá. Até onde eu quero. Isto. Essa terrinha aqui, já era. Já era, porque eu não vou precisar dela. Ele vai vir pra cá. Vai vir aqui. Ixi, ficou com uma área grande, hein? Ficou com uma área bem grande. Ou, em vez de colocar essa água aqui, eu poderia... Deixa eu ver. Vir mais pra cá. Porque assim... Diminui o espaço. Cadê isso? Até aqui. E essa área aqui, eu vou quebrar pra colocar todas as minhas coisas aqui de baixo. Que é onde o mob vai vir. Então é hora de quebrar isso aqui, porque eles vão vir pra cá. Quebra tudo. E também eu vou colocar meu tanque aqui desse lado. Terminei de fazer uma parte. Agora eu vou ter que tampar aqui tudo. Até... Deixa eu ver... Vivis? Vivis? Você já tá testando aí, Vivi? Eu vou ter que tampar até aqui. Tampa aqui tudinho. Aqui até ali. Virou. Aqui tudo. Tem que tirar todas essas... Tranqueiras pra cá. Pronto. Já fiz aqui uma parte. Agora eu vou ter que tampar tudinhos aqui. Aqui tudinho. Tudinho, tudinho, tudinho. E ali do outro lado também. Porque senão essa terra vai embora. Porque quando em contato com o sol, ela pega fogo. Por isso que eu precisava de bastante pedra pra tampar aqui tudo. Deixa eu ver. Tem mais pedra aqui. Pronto. Ah, eu vou tampar aqui. Ufa! Terminei. Essa parte consegui terminar. Agora eu vou colocar essas slabs. É um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Para que os mobs... Não tem alguns mobs que nasçam aqui. Apesar de que... Talvez eu queira que todos nasçam. Bom. Vou ver. Vou testar aqui pra ver se realmente vai funcionar o que eu estou precisando. Bastantes slabs aqui. Opa! Eu trago aqui. Ai, ai, ai. Já começou a nascer aqui. Eu tenho que terminar de fazer o mais rápido possível. Senão, não vai funcionar. Vamos. Já começou a nascer os bichão. Ai, ai, ai. Já está nascendo ali. Já está nascendo os bichão. E eles são fortes. Morre. Ui. Nossa. Dá licença. Vai, vai, rápido, vai, rápido, vai, rápido. Ai, ai, ai. Sai daqui. Pronto. Terminei de fazer aqui uma parte. Agora tem que descer aqui. E tampar isso aqui. Senão eles vão ficar caindo aqui toda hora. Uff. Terminei, Vivi. Uma parte, tá? Uma parte eu consegui terminar. Deixa eu fechar aqui. E agora aquela terra vai ampliar cada vez mais. Legal seria se eu fizesse uma escada. Vou fazer uma escada aqui depois. Eu pretendo colocar aqui. Os móveis vão cair aqui. Eu coloco... Vou colocar aqui agora esse iron spike. Porque os móveis vão acabar morrendo aqui. Coloco essa pedra pra cá. E essa outra pedra justamente para que os móveis não me ataquem quando eu chegar aqui. Preciso de um espaço pra isso. Vou quebrar mais aqui. Eu tô precisando de um espaço pra poder ficar longe. Porque senão eles vão ficar querendo me bater. Eu não tô afim disso. E fica complicado. Vou colocar esse vácuo aqui do lado. Sim, ó lá. Ele já sugou aqui as coisas que estavam no chão. Eu preciso também de... Se bem que aqui aonde ele está não vai ser legal. Porque aqui... O móvel vai ficar aqui. Eu tinha que fazer de uma forma que... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui esse drum. Aqui em cima. Ai, não deu certo. Não deu certo. Aqui. Esse drum aqui... Aqui em cima vai levar o XP. Isso. E embaixo eu quero que caia... Não XP, mas que caia aqui no hopper. Deixa eu fazer... Vou fazer um buraco aqui. Porque eu vou precisar vir mais pra cá. Pronto. Eu coloco um hopper aqui embaixo. E, por fim, eu vou colocar aqui um iron chest. Nesse iron chest. Se bem que nesse iron chest aqui... Peraí, cadê? Tá sugando tudo. Eu quero que caia pra cá. Daqui venha pra cá. Beleza. Agora que eu coloquei aqui pro XP, eu tenho que colocar pros itens aqui embaixo. Aí os itens agora vão cair aqui no baú. E do baú... Ahn... Vai ficar aí por enquanto. Os itens vão ficar justamente aqui. Eu acho que ainda vai ser pouquinho. Ahn... Esse baú é muito pequeno. E agora? Essa parte aqui dos itens. Que é o que eu vou precisar. Eu quero levar eles... Ahn... Pelo menos... Pra cá. Que é onde eu vou colocar... Todo... Esse tanque. Esse tanque de XP. Bom... Esse tanque, ele é bem pequeno. Mas... Pelo menos... Vai ajudar bastante. Eu quero que tenha zero de ignorar aqui. Pra poder passar os XP. Então, os móveis vão cair aqui. Vão cair tudo aqui. Deixa eu colocar essas pedras aqui de volta. Porque eu não vou precisar disso por enquanto. Aqui eu posso ampliar esse tanque. Pode vir pra cá. E aqui eu pego de boa. E... Vou quebrar isso aqui. Pra que o mob... Caia aqui. Opa! Já tá funcionando, hein? Já tá funcionando. Eu acho que seria uma boa... Colocar um slab aqui. Ou vidro mesmo. Eu acho que seria melhor... Se eu colocasse um vidro aqui. Pra poder enxergar. Aí, ó. O vidro fica aqui. Ele não me bate. E assim, eu vou ganhando XP. O XP vai cair aqui. Vai subir. Ai, socorro! Não posso sair daqui. Será que vai cair mais? Eu preciso de mais mobs. Ai, tá de... Eu preciso... Eu vou com o mês aqui. Porque eu preciso ver o que que tá acontecendo ali. Mas... Vou fazer uma porta aqui. Com essa porta. Se bem que essa porta não adianta. Tem que fazer uma porta de ferro. Aí. Por que que essa porta não adianta? Porque eu vou fazer aqui o local... Aqui. Pra poder passar. E se eu fizer da outra porta, vai dar problema. Vou colocar aqui. Pra apertar. Justamente aqui. Eu vou quebrar essas coiseiras todas. Porque eu não vou precisar mais. Eu posso quebrar tudinho. Aí. E por fim. Eu posso entrar aqui dentro. Que lindo, hein? Que lindo. Eu posso entrar. Que maravilha. Os mobs realmente estão caindo aqui dentro. Do jeito que eu estava querendo. Eu queria poder acessar. Olha. Tem um creeper ali. Eu quero ver ele caindo aqui dentro. Eu quero ver ele cair aqui dentro. Meu sonho é ver ele cair aqui e morrer. Ó. 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 Que beleza. Uau. Tá caindo tudo aqui bonitinho. Muito bom. E XP? Até então parece que não tá saindo nada de XP aqui. Deve estar tudo aqui no Droom. Também não tá vindo nada aqui. Não é possível que não tá caindo nenhum XP aqui? Bom. É pra ter muitos XP. Essa fábrica, ela é muito boa. Logo logo isso aqui vai preencher ali tudo. Opa. O creeper caiu ali, hein? Vai cair, vai cair, vai cair. Ó. Ó. Cadê ele? Cadê ele? Que não cai. Tem alguns móveis que são terríveis. Não caem aqui nem, 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 nem. Deixa eu ver. Eu quero enxergar melhor. Ó. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá tentando subir. Tinha que fazer alguma coisa pra fazer com que ele caia e caia e caia sempre. Olha lá. Ele fica ali, tentando sair, mas não é pra sair. Uma coisa que seria muito legal nesse momento, seria fazer esse fun. Bom, vou tentar fazer aqui um fun. Ele vai empurrar os bichos pra ir pro outro lado. Então, acho que isso aqui vai ser muito bom pra mim. Vou fazer umzinho apenas, só pra testar aqui, pra ver se realmente vai funcionar. Eu quero que ele... Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Opa. Come, senão eu morro. Ha! Consegui entrar aqui dentro. Consegui. Voza, 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 voza. Eu vou morrer a cada bruxa. Ó, bruxa malvada, sai daqui. É... Coloca o vácuo logo. Isso. Aê. Eu acho que ele vai fazer todo o processo dele. Se não me engano... Não precisa... É... De uma alavanca. Ou precisa, deixa eu ver. É, vou fazer uma alavanca aqui. Nossa! Ai! Vai, 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 vai. Ah! Ai! Corre, 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 corre. Ai! Tá bom. Chega, chega. Esse lugar aqui tem que iluminar. Senão fico... Paranoica. Toda vez... Que eu não ilumino as coisas, eu fico paranoica. Ai! Agora eu tenho que ver aqui... Se realmente funcionou. Pra cá. Talvez sim, hein? Ah, vou deixar lá. Bonitinho. Deixa eu ver o tanto de itens que já pegou aqui. Olha! Já pegou o que eu precisava. Gunpowder! Realmente isso aqui tá sendo muito útil. Bastante útil. Ai, pronto. Terminei mais uma trap. E ainda depois vai faltar mais coisas pra mim terminar. Ai! Não quero morrer aqui não. E já tá dando XP aqui pra mim. Já tá tendo bastante XP. Aí eu vou poder encantar as minhas armaduras. E assim ficar fortuna contra esse bosta mal. Não quero morrer aqui não. Não quero morrer aqui não. Não quero morrer aqui não. Não quero morrer aqui não.